Pedro foi a pedra sobre a qual o cristianismo se edificou, mas para isso foi usada uma argamassa feita da dedicação e da fé de muitos cristãos que o sucederam. Assim, a Igreja Católica se fez grande devido aos grandes papas que teve, dentre os quais tem o Papa Gregório, chamado o Magno, ou seja, o maior de todos, em sabedoria, inteligência e caridade. Nascido em 540 na família Anícia, de tradição na corte romana, muito rica, influente e poderosa, Gregório registrou de maneira indelével sua passagem na história da Igreja, deixando importantíssimas realizações, como por exemplo, a instituição da observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples, por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Sua vocação surgiu na terra infância, sendo educado num ambiente muito religioso. Sua mãe, Sílvia, e duas de suas tias paternas, Tarsila e Emiliana, tornaram-se santas. As três mulheres foram as responsáveis também por sua formação cultural. Quando seu pai Jordão morreu, Gregório era muito jovem, mas já havia ingressado na vida pública, sendo o prefeito de Roma. Nessa época, buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos, cujo convento, em Monte Cassino, fora atacado pelos invasores longobardos. Gregório, então, deu-lhes um palácio na colina do Célio, onde fundaram um convento dedicado a Santo André. Esse contato constante com eles fez explodir de vez sua vocação monástica. Assim, renunciou a tudo e foi para o convento, que permitira fundar, onde vestiu o hábito beneditino. Mais tarde, declararia que seu tempo de monge foram os melhores anos de sua vida. Como sua sabedoria não poderia ficar restrita apenas a um convento, o Papa Pelágio nomeou-o para uma importante missão em Constantinopla. Nesse período, Gregório escreveu grande parte de sua obra literária. Chamado de volta a Roma, foi eleito abade do convento de Santo André, e nessa função, ganhou fama por sua caridade e dedicação ao próximo. Assim, após a morte do Papa Pelágio, Gregório foi eleito seu sucessor. Porém, de constituição física pequena, e já que desde o nascimento nunca teve boa saúde, relutou em aceitar o cargo. Chegou a escrever uma carta ao imperador, pedindo que o liberasse da função. Só que a carta nunca foi remetida pelos seus confrades, e ele acabou tendo de assumir um ano depois, sendo consagrado em 3 de setembro de 590. Os 14 anos de seu pontificado passaram para a história da igreja como um período singular. Papa Gregório levou uma vida de monge, dispensou todos os leigos que serviam no palácio, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado por sua piedade, prudência e magnanimidade. Morreu em 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Os registros mostram que durante o seu funeral, o povo já aclamava santo o Papa Gregório Magno, honrado com o título de doutor da igreja. Sua festa ocorre no dia em que foi consagrado o Papa. São Gregório Magno, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.